Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal PunterGamer Bom, é isso que eu fiz aqui, eu vim trazer pra vocês um vídeo aí diferente no canal, ok? Bom, como vocês têm Twitter aí, basicamente vocês que estão aí no YouTube Vocês sabem o que tá acontecendo com o Dotter aí, beleza? Ontem, eu não sei se foi ontem ou basicamente hoje, não tô muito à parte da situação aí O canal dele foi excluído aí, ele tinha mais de 50k aí Era um dos sub-bis que mais inovava aí e agora foi uma perda meio que bem triste aí Galera, eu quero todo mundo aí na descrição usando a hashtag Força do Útero aí, beleza? Bom, então o link do canal dele vai estar na descrição aí, ok? Realmente a comunidade mobile aí tá bem triste aí com isso daí Porque aconteceu, né galera? Ainda não se sabe porquê, quem foi no caso que deu os strikes no canal do Dotter aí Foram três strikes aí, ele postou no Twitter aí que foi a respeito de download de builds aí Então geral tá tremendo na base e tá, tipo, excluindo os vídeos aí Eu não vou fazer isso daí porque, tipo, eu me garanto, ok? Então o canal dele vai estar na descrição aí, ó Aqui tem muita gente ajudando o meu Isso é uma coisa bem legal, a comunidade mobile, enfim, se juntou pra fazer alguma coisa de bom aí, né? Não é que eles não façam, né? Mas a gente pode ver no Twitter algumas ações bem legais aí, né? Ou não, não sei, depende pra que lado você tá torcendo aí Então basicamente é isso aí mesmo, galera Então se inscrevam no canal do Dotter aí Vamos tentar conseguir pelo menos metade do que ele tinha antes Pelo menos 25k Basicamente nessa semana aí que vai entrar aí ainda, ok? Então foi só isso aí mesmo Falou!